Caçador aumenta tudo. Caça um jacarezinho, diz caçou um jacarezão. Pega uma cobrinha e diz que pegou um cobrão. Acerta um viadinho e diz que acertou um viadão. Não tem graça. Assim vão acabar os animais. Faz como eu, caça só tatu, mas tatuzinho. Ai, tatu, tatuzinho, me abre a garrafa e me dá um pouquinho. Vai, caça tatu.